Abertura Abertura Muito bem, a bola vai rolar O Cines vem a campo Abertura 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 Quem é que vem? Edilton GOOOOOOOL Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Fazer o primeiro te dar um abraço! Edimuton! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Edimuton, Arruha-Eler. Nibaru Bateu Pésimamente mal Bateu 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 Aí complica Duibon Abre o parco Edilton A batida pro gol Toca a bola por ali Emílio no pênis O ataque é muito bom O jogador do núcleo Rebordo Edmilton Simons Ferreira Falca Os jogadores O jogador do núcleo Vigilão O jogador do núcleo Música Luibon Paca dele Pachiu Quem sabe agora? Quem sabe agora? Música Pachiu 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 Abraço Já já o show do intervalo pra você O jogo é bom, Jatão É bom o disputado Pouba, a gente se vê por aqui Prova a bola Vecir Simons Edilton Pachiu De Friga De Friga De Friga Emile Mpenta Simons Emile Mpenta Emile Mpenta Emile Mpenta Emile Mpenta Emile Mpenta Simons Música Música Emile Mkings Música 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 Podia perdeu. Perugian. Marte. Pode substitução. Passada agora. Toca a bola por ali. Pammei. Pra todos. Duibon. De Vlando Jacky Peters Emilio Miquem Pro velocidade Luyman Direito para o gol Gol Jairo por o abraço Barco Barco Super 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 E isso決ou! E isso決ou!